Oi, tudo bem? Hoje eu vou dar três dicas para quem quer começar a vender lembrancinhas pelo Facebook. Pega a papel e a caneta para você anotar. Olá, sou Denise Gaceroni, especialista em marketing digital e editora do site Lembrancinhas Online. E nesse vídeo eu vou dar para vocês três dicas de como começar a vender lembrancinhas pelo Facebook. Vamos lá? Então, a primeira dica é tenha uma página. Se você já tem uma página, ótimo, perfeito, é isso aí, está no caminho certo. Se você ainda usa o seu perfil para fazer a divulgação dos seus produtos, então para. Então, para. Para agora, vai sentar na frente do computador e vai criar uma página para você vender os seus produtos. A diferença entre página e perfil é muito grande. Primeiro que, sim, vai passar uma impressão de mais profissionalismo. Deixa o perfil para as suas coisas pessoais. Usa a página para as suas coisas profissionais. No perfil você fica limitado a só 5 mil amigos. A página é ilimitada, você pode ter quantos fãs gostarem das coisas que você faz. No perfil também, você não tem estatística, as pessoas não têm como avaliar o que você está fazendo. Você não consegue fazer agendamento de publicação. Aquilo que você for publicar, as suas postagens têm que ser feitas na hora, não dá para agendar. Enquanto na página, esse agendamento é possível. Você também tem acesso a dados estatísticos que vão ajudar você a entender o que as pessoas estão gostando mais, o que elas até não estão gostando, para poder dar um direcionamento daquilo que você vai publicar. Na página também você pode fazer anúncio, que é super importante, faz parte aqui da nossa terceira dica, já estou adiantando. Então é isso, opte por uma página e não por um perfil, ok? A segunda dica que eu tenho é com relação ao conteúdo. Você tem que ter uma estratégia de conteúdo, uma estratégia de publicação. Nessa estratégia tem que pensar em duas coisas. O que você vai publicar e para quem você vai publicar. Aí você vai falar assim, ah, Denise, eu vou publicar, claro, as coisas que eu faço, né? O meu artesanato, as minhas lembrancinhas. Não, não é só isso. Se você ficar só nisso, as pessoas vão acabar perdendo interesse e você não vai conseguir gerar engajamento suficiente. Você tem que ir além disso. O que mais que você pode oferecer para as pessoas, além das coisas que você produz. Claro, você vai publicar sim as fotos, vai colocar vídeos, enfim, das coisas que você faz. Mas o que mais você pode colocar? Então, para você saber o que mais você pode colocar, tem que pensar em para quem você está fazendo a publicação, né? Então, vamos imaginar que você esteja fazendo ali publicações que o teu público-alvo, né? A pessoa que você está querendo atingir com aquilo são gestantes. Ela vai ganhar a menê, ela vai comprar a lembrancinha de maternidade. E essa lembrancinha, ela vai geralmente com um cartãozinho, um cartãozinho ali agradecendo a visita e tal. Você pode fazer uma publicação, por exemplo, com várias frases que podem ser escritas nesse cartãozinho, tá? Isso é uma forma de você fazer uma publicação que não necessariamente seja dos teus produtos. É uma publicação com dicas. Então, assim, você trabalha com lembrancinha de casamento. Como é que essa pessoa que comprou as lembrancinhas, ela vai arrumar? Você pode dar dicas de como arrumar, né? Onde que ela vai colocar, mesmo que você venda uma cestinha, uma caixinha. Enfim, você pode garimpar aí imagens, coisas que você acha legal e você fazer curadoria. Chama curadoria de conteúdo. Coisas que você viu em revista de noiva, de formas em que a pessoa pode expor aquela lembrancinha que ela vai oferecer. Então, aí são duas ideias, tá? Só para abrir a sua cabeça sobre tipos de conteúdo. Você pensar, então, no que você vai publicar e para quem. É importante, nessa hora, que você tenha consistência e que você tenha frequência. Não adianta você publicar hoje e a próxima vez, daqui a uma semana, e depois você tem mais tempo e você desanda publicar todos os dias. Aí você faz quatro publicações um dia, depois você só volta a publicar dali ao mês. Não. Cria uma rotina, né? De publicações. Você vai fazer uma publicação por dia? Então, você costuma fazer essa publicação. Já sabe o que você vai fazer. Vai fazer uma vez, duas vezes por semana? Ok. Duas vezes por semana. Mas já tem o dia, já sabe quando você vai sentar e aproveita para fazer o agendamento. Porque isso é uma das vantagens de quem tem página, né? Vamos para a terceira e última dica. A terceira e última dica é em relação aos anúncios. Você tem que ter uma verba, tá? Para esses anúncios. Você tem que ter uma verba de promoção de conteúdo. É muito importante, embora aparentemente as redes sociais sejam gratuitas, né? A gente tem acesso ali, não paga nada. Mas quando a gente está usando ela de forma comercial, é importante que a gente invista um pouco de dinheiro para divulgar aquilo que a gente está fazendo, para divulgar o nosso trabalho. É bem pouco mesmo. A partir aí dos cinco reais por dia, você já consegue ter algum resultado, tá? E você não precisa fazer esse anúncio os 30 dias do mês. Você deve pensar nessa verba como se fosse, assim, aquela verba que você faria conflito ou que você faria um anúncio em um jornal de bairro, alguma coisa assim, tá? Então, essas são as três dicas que eu tinha para dar para você. Espero que você tenha gostado dessa dica. Se você ainda não é assinante do canal, aproveita agora para assinar. Se você tem alguma dúvida sobre esse assunto ou alguma sugestão, deixe aí nos comentários que eu vou responder, tá? Um abraço e até a próxima. www.lebrancinhasonline.com.br Siga-nos no Twitter, curta nossa página no Facebook e inscreva-se no nosso canal.